Vamos lá né, vamos testar essa belezura aqui, é a hora, vamos lá, é só chegar, aperta F Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny trazendo mais um vídeo para o canal e hoje vamos trazer uma novidade aqui no COD que foi o evento que teve aí do Battle Royale onde você libera essa nova classe aqui, a classe aérea que era uma classe que estava bloqueada no Battle Royale antigamente, e agora a gente faz esse evento aqui e você precisa de, cadê? O último galera, o último para você conseguir essa nova classe é você fazer o login de 3 dias, que é esse aqui, então acabei fazendo aqui, acabei pegando e agora vamos testar no mod Battle Royale para ver se a gente consegue aí ver o que essa classe é capaz né eu vou escolher aqui um squad, ou squad aleatório mesmo e vamos ver o que essa belezinha é capaz cara, eu estava muito ansioso para gravar, para trazer aqui né porque é coisa nova né, a gente conseguiu ganhar aí, é bom quando a gente ganha uma coisa nova que a gente quer mostrar o que essa, que especial é essa classe né então bora, bora que vamos para o vídeo, deixa aquele like se você está gostando do canal se você gosta dos vídeos, se você gosta da live stream cara, live stream no Youtube e no Facebook cara sempre, então se inscreve no canal que você vai sim receber a notificação beleza e segue a gente aí no Facebook que você também vai receber a notificação de live stream cara então vamos lá, vamos aqui, já peguei um squad aleatório vamos lá, ela fica bem aqui, vamos pegar aqui beleza, vamos dar uma lida aqui para ver aéreo, dispositivo de ejeção convoca uma catapulta para lançar sua equipe pelos ares, usando as asas para planar peso leve, torne-se mais dinâmico usando um wind switch é, então de cara aqui, isso vai jogar a gente para cima e a gente vai usar aquele wind switch para aí avançar qual que seja o nosso objetivo é bem interessante cara, bem interessante time for the mission, get ready o squad caiu separado, isso é ruim cara, é ruim mesmo tem muito neguinho jogando esse mod cara, porque tá em, tá em evento esse mod né sibera royal, então tem muito nego, aí cair separado cair separado é ruim, é ruim porque você acaba se deparando com o squad aí mas os caras insistem em cair separado, mesmo jogando em squad velho, é impressionante vamos lá, vamos tentar jogar aqui, fazer nosso jogo de sempre com calma, ó, ó, ó tem um cara correndo lá embaixo velho meu querido, só fazendo o que aí como é que você vai com essa pressa toda tem uma caixa de kit aqui ó, de kit vamos pegar aqui, vamos provavelmente acho que ele não tinha nada não velho derrubei, não, não, não foi não, foi o zumbi que derrubou o cara hahaha não, não, o lute é do cara, para se fizer lutinho, Johnny eu não sou um pouco da lute aham, sei é um bote é um bote é um bote é um bote essa casinha assim, ei ai ferrou hein filho não, Deus, por favor, não, não não que da hora isso ai velho ai o zumbi volta para a bomba e a bomba vai, explode e mata o zumbi desgraça, miseric ta fuck, caiu uma hahaha hahaha chegou um carro aqui velho zumbi, incoming o zumbi é ah não velho, sem zoeira velho, esse zumbi é muito foda velho hahaha ah não velho, sem zoeira mano esse zumbi é zoeira mano esse zumbi é zoeira mano será que vai, será que eu vou sozinho? vamo lá né vamo testar essa belezura aqui, é a hora, vamo lá é só, é só chegar, aperta F eu acredito que eu posso voar eu acredito que eu posso voar da hora velho, dá pra você ir muito longe com ele velho eu estou atrapando o inimigo, me abaixo uuuuuh ó tem, tem, vai tretando aqui cara que daora mano, é muito bom esse aqui velho vamo testar essa belezura Reloadado! Oh, o helicóptero... O que é que ele louco está fazendo? Me desligue! O que é que ele louco está fazendo? O que é que ele louco está fazendo lá? Deu uns hits nele, acertei uns hits nele. Deu uma assistência aí, pouca mais aí. Vamos lá de novo. O que é que ele está fazendo? Tem que terá um barra de imanecer. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? A liberdade de imanecer. A liberdade de imanecer. Eu vou te dizer que ele está fazendo! Fique em cima! Cadê o cara? Não tem ninguém não, era o meu amigo que tava tirando um zumbi, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô vendo. Tô vendo. Tinha uma na casinha ali, velho. Tinha uma na casinha ali, velho. Tinha um cão ativo e foi testado sucessivamente. Seu amigo vai voltar à batalha quando o próximo flight de Revive chegar. Tinha um cão ativo. Tinha um cão ativo. Tinha um cão ativo. Tinha um cão ativo. Vai morrer todo mundo e, tipo, falta 20 segundos A zona de seguro está colapsando O inimigo está no ar Há apenas dois equipes, chegando perto da vitória O terminal do chip está quase pronto Olha o zoom atrás do cara lá A zona de seguro está colapsando O cara vai usar, olha lá Vai usar, olha lá Se liga Olha lá, olha Vai para casa, caralho Se inscreve para você ficar por dentro das livestreams Estamos fazendo livestreams no Facebook e no Youtube Então, Johnny ficando por aqui Até a próxima Falou! Tchau 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 Tchau